e aí galera tudo bem esse aqui é um ambiente em que a gbu-38 ou a 31 vai ser usada e onde a gbu-12 ou a 16 não pode ser usado ou seja terreno com cobertura de lebrina muito forte não há sensor que atravessa esse aqui ó você não enxerga nada vezes nada imagina o sensor do laser vamos ver lá já estamos é com elas é configurado aqui peraí e colocar o sensor bem em cima e só mandar um negócio aqui vou colocar o sensor bem aqui em cima onde era para ter um alvo 32 o que você está enxergando lá no solo vamos dar um zoom aqui vamos dar o sensor tira o zoom olha lá está enxergando alguma coisa deixa eu ver aqui era para ter um alvo aqui senhores como vocês podem ver se eu não enxerga porra nenhuma nossa senhora é como é que eu vou jogar uma bomba laser em uma situação dessa é parceiro bem-vindo ao século 21 a bomba laser aqui não vai funcionar ela é para estar aqui o alvo o que você está enxergando aí é parceiro é para isso que existe GBU 38 ou a 31 no caso aqui que é uma ponte né você quer ver que deu o cara nossa coitada peraí deixa eu achar aí lá está aqui tem uma ponte bem aqui perto eu acho olha ela aqui viu que o sensor laser não atravessa aquele ali aí ó é a vida não é fácil não então o que nós vamos fazer vamos é reiniciar a missão aqui e vamos pegar uma GBU 38 para o GPS você quer ver acompanha aí beleza 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 só diminuir essa distância aqui que o detalhe aqui um dos A-Points está em cima um dos A-Points de navegação está em cima da ponte isso aqui é um objeto conhecido do terreno é para isso que existe bomba de GPS estamos aqui no DCS World FA-18C Hornet refazendo o teste de armamento GBU 38 no caso aqui eu vou usar A-31 que ali é uma ponte né GBU 31 exato vamos trocar essa aqui GBU não A-31 dá vamos ver se a ponte aguenta elas e se como é travado por GPS vamos ver se ele acerta beleza 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 só conferir aqui que DCS está com uma frescura que toda vez que você mexe no no play aqui no skill ele volta para alguma coisa parecida com esse aqui tem que ficar de olho aí pessoal relatando o erro vamos carregar a missão aqui agora vai ser no sistema T-O-O se não falha a memória exato T-O-O só carregar aqui bora lá só estabilizar a máquina aqui beleza cinquenta e poucas milhas opa você não calma aí agora sim só estabilizar isso aqui beleza 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 ok vamos usar a bomba de GPS pessoal GBU-31 ok 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 só de mim esse aqui a nossa waypoint aqui armamento AG não vou usar laser então esquece isso que pode ligar vamos usar a GPS ela tem que carregar então vamos dar um tempinho para ela ali é infúcio instantâneo é JB de spray quantidade vou lançar as duas que eu não sou bobo só esperar ele carregar aqui vamos dar uma olhada lá embaixo ixi ó é como eu mostrei no começo do vídeo aí só enxerga coisa nenhuma aqui aqui está mais ou menos vamos ver se ela acerta olha os trens ali vamos ficar aqui nessa visão muito bonita muito bonita essa aqui 8 pontos qualquer coisa descenso hoje refazendo os vídeos com armamento no caso aqui já veio o 31 essa aqui é a 31 aquela gordinha irmã da MK84 só tem um sensor de GPS nela para atravessar essa nuvem olha lá embaixo nebrina feia que hora são descer de manhã são 5 horas e 33 minutos hora local essa vida é boa demais os caras estão levantando da cama estão jogando bomba na cabeça dos caras peraí peraí quase reduzir um pouquinho bomba de GPS só uma bomba de GPS para atravessar essa nebrina olha lá você vê alguma coisa mas o sensor não atravessa e uma das coisas que o pessoal do DCS está nos dever é um sistema de clima decente que isso aqui é uma vergonha chove só na frente da câmera parecendo que é esse filme de Hollywood chove na frente da câmera e quando você coloca para chover chove no mapa todo esse é o fim da picada lá no Falcon BMS tem um mod opa está na hora lá no Falcon BMS tem um peraí um pouquinho para a direita lá no Falcon BMS tem um mod que você coloca e chove onde você quiser para a esquerda para a direita para cima para baixo aqui os caras não conseguem fazer isso tem funcionar a contagem aqui TMR estamos a rondão acelerada aqui para jogar essas bombas logo que o vídeo acaba quero dormir vou ter dormido para depois das sete olha o nosso área de lançamento área mínima e área máxima área mínima e área máxima vai descer 2GBU31 irmãzinha da MK84 deu para pegar a configuração aí coisinha simples como isso aqui é um ponto de navegação de GPS não tem erro pelo menos na teoria não com aquela nuvem como eu mostrei no começo do vídeo não há sensor que atravessa aquele ali então nós criamos as bombinhas de GPS só para isso ok área de liberação ok pode lançar GBU31 descendo olha aí qual que fica fica mais bonita no filme essa aqui que tem o sol ali olha lá uhul lá se faz essa aqui não é igual as bombas laser que tem um contador aqui não que negócio dispara e esqueça sem preocupar com ela mais não já já mostra ela já já mostro ela peraí F6 as duas bombas peraí estou procurando um ângulo bom aqui acho que esse aqui dá vamos ver atravessando a nuvem nós corre lá para o nosso JTAC cadê a outra acho que está embaixo ou em cima bora lá vamos ver se ela acerta os alvos outro trem rapaz que está passando estação de peraí 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 que está bom vamos ver se ela acerta a ponte lá na frente não errou feio errou feio errou feio acertou ou não que negócio acertou mas não explodiu aquela situação morre 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 isso aqui não vai morrer não não vai não ela devia ter quebrado a estrutura botar com foguinho aqui isso é porque é concreto só no DCS mesmo não gostei já sei vou lançar ela de novo vou pegar só o finalzinho do vídeo edição do vídeo do vídeo do vídeo Obrigado.